Seu Hipólito, a gente vai começar a música. Liga o som! Liga aí! Começa a cantar que o senhor Hipólito é surdo. Petrach. Que eu? Tá pensando que é só você que pode ser famoso? Eu sou um cara, toma trouxa. Tem problema não, tá tranquilo. Relaxa que você vem na minha cola, tá favorável. Faz o sinal do Palmeiras. Faz o sinal pro ônibus parar. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os bonecos, sabe? Hashtag toma trouxa. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. No celular mando mais que recado. No Zepichete, o filme é dito, mostrando a barriga, viu só seu bonito. Há dois camaradas e umas famosas, e mostram santinhas, mas são bem fogosas. Manda um recado de texto ou áudio. No WhatsApp não dou de otário. A minha mina não sabe de nada. Manda no texto até que são dotadas. Mas você não tem namorada. Mas depois desse vídeo eu vou ter. Sabe por quê? Por quê? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E os políticos nos acham otários. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, faz o que faz e não é aceitável. No meu país, tá feio pra porra, tem gente roubando, você tá uma zorra. E os políticos que mentem demais, abusam da gente, se acham os tais. No meu país, só quem se dá bem, é quem ferrou o outro e depois se absteia. Meu ex-presidente, o que tem pra falar? Essa situação, ela vai melhorar? Companheiros, não existe crise não. Como é que é? Nosso país está aquecido bastante. Sabe por quê, companheiro? Por quê? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá... Tá faltando alguma coisa aqui. Tamo na zica, tamo lascados. Pra esses caras somos bilhotados. Tamo na zica, tamo lascados. E daqui pra frente é nóis sem salário. Que zica, hein? Tchau, tchau.